Fala galera cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje vamos falar de primacial, que é a marca rasa, vocês já sabem. E hoje eu trago quatro opções que dão certo pra essa primavera, verão, calorenta, muito quente. Como que tá aí? Sempre pergunto pra vocês, mas aqui muito, muito, muito quente, muito mesmo. Bom, eu tô com o mesmo brinco de um outro vídeo que eu fiz, que também vai entrar, ou já entrou, não sei. Porque, gente, quando eu gosto, vira uniforme, né? Aí eu gosto, aí eu fico, tipo, usando de uniforme, não tem jeito. Então eu separei quatro opções que eu quero falar pra vocês, que são maravilindas. O site da primacial tá aqui abaixo, desconto, quem quiser também tem cupom, quem quiser usar, fiquem, se sintam aí à vontade. E eu vou começar com esse aqui, que é um perfume autoral lá deles, que é o antifrágil, tem o feminino e tem o masculino. E esse perfume não tem um preço muito alto, ele tem um preço bom, 50ml, e essa é a versão feminina. Bom, gente, esse já tem uma saída, assim, bem fresca. Eu acho esse perfume a cara da primavera, sabe? Ele é um floral, opa, ele é um floral de presença. Mas, ao mesmo tempo, ele é um floral que dá pra ser usado durante o dia e em dias quentes, porque ele tem um lado todo fresco. Ele sai com pera, tem damasco, tem maçã, limão. Ai, que delícia, gente, ele é muito bom. Tem uma pegada meio de shampoo, sabe? Tem magnolia, lírio do vale, flor de camomile, um fundo almiscarado. Ele não tem notas doces, doces, né? Tem mais flores, fundo almiscarado. Eu acho esse perfume a cara da primavera. Que cheiro gostoso, fixa bem. Então, é um autoral nota 10, que eu já fiz resenha aqui no canal. Se você não conhece ainda, gente, esse perfume é uma delícia. Antifrágil. Mulherão, né? De presença. Mas não é aquilo sufocante demais, tá? Pra ser usado durante o verão de buenas. Tem um próximo aqui também que eu gosto, que ele tem um nome um pouquinho difícil de pronunciar, que é o So Inevitable, inspirado em Very Irresistible, da Givenchy. E o Very Irresistible, na versão O da Toilette, da Givenchy, ele é um perfume que tem uma rosa, gente, muito delicada, né? Que rosa, que coisa gostosa. Rosa Magnolia Almiscar. É aquela rosa almiscarada, jovial, dia a dia, sabe? Que vai bem com tudo. Sabe aquele perfume coringa mesmo, assim? Nossa, não sei o que usar. Eu quero um coringa, tá calor. Esse perfume é maravilhoso. Quem conhece, né, o Very Irresistible... Vou deixar a foto aí, que é o O da Toilette, tá? Versão O da Toilette. Maravilhoso. E se parece muito, né? Que é o da versão O da Toilette de 2003. Delicado. Primaveril. Fixa bem. Tem aquela projeção de rosas, almiscaradas, aquela coisa princesa, aquela coisa primaveril. Uma delícia também. E aí tem aqui também, gente, o Grayson. O Grayson, ele é inspirado em Miracle, né? Ou Miracle. Eu falo Miracle aqui porque eu falo em inglês. É a mesma grafia, né? Aí eu falo em inglês, o pessoal fala, cara, é Miracle. É em francês. Tá bom. Já que é o Miracle do Lancome. Lancome é francesa. Vamos de Miracle, então, que seria o correto, né? Então, aqui Grayson é inspirado em Miracle da Lancome. Ah, mas eu gosto de falar Miracle, gente. Socorro. Então, o Grayson, ele é aquela coisa assim, né, gente? Lixia, com frésia, com magnolia. Ai. Esse aqui o meu é pequenininho, tá? Tem tamanhos lá menores e tem tamanhos maiores. Ai, Grayson. E o Grayson é muito bom. Ai, como eu gosto do Miracle, né, gente? Esse lado da frésia, magnolia, tem gengibre, mandarina, jasmin, Grayson. É muito, muito chique. É um perfume, assim, também muito elegante, muito dia. É um perfume vibrante, sabe? Ele dá até um up, assim. Ele é muito vibrante. Muito perfeito. Assim como So Inavitable também. Maravilhoso. E tem também, gente, esse aqui que é o Nugtick Bloom. Nugtick Bloom é um dos meus perfumes favoritos da Primarcial. Esse eu achei que ficou muito bom. O Primarcial aqui, sabe? Arrebentou nesse perfume. Que ele é inspirado em Guti Bloom, né? Da Guti. E aquele perfume com corpo bem, bem, bem floral branco. Tudo eu espirro, né, gente? Eu vou espirrando. Depois, quando eu sair ali na porta, quem quer encontrar comigo vai desmaiar. Ai, gente, ele é muito, muito, muito parecido, né? Não é um perfume tão dia assim, né? Não é um perfume de se dar várias borrifadas. Tem que dosar. Três, quatro borrifadas durante o dia vai bem. Porque ele não é doce. Ele não tem fundo doce. Ele é essa coisa mesmo floral branca. Essa coisa tuberosa, chicletosa, né? Chega até a ser um pouco chicletoso. Ai, nossa. Esse cheiro é bom demais. Meu Deus. Ai, peguei até na minha boca. Jesus. Nectic Bloom, floral branco, flor de laranjeira, tuberosa, bastante tuberosa, com aquele lado mais chicletoso. Jasmine, tá vendo? Uma composição de flores brancas com fundo amiscarado e sândalo. Ai, esse perfume é chique, sabe? Ele é o cheiro da riqueza. Mas você tem que curtir florais brancos. Porque se você é aquela pessoa que fala, ai, Carol, eu não gosto de floral branco, eu não gosto de flores. Não gosto, não é pra você. Mas eu acho ele tão chique. Ele se parece tanto, gente. Ele se parece muito. Tá piscando aqui, gente. Ele se parece muito. Muito mesmo. Do começo ao fim, já na saída, evolução, tudo. É incrível como esse perfume ficou parecido. So Inevitable também ficou muito parecido com o Very Resistible. Muito mesmo. E o ponto alto aqui é o antifrágil. Que não é um perfume contratipo. Esse é um perfume autoral. E eu acho que é a cara da primavera. Chega chegando, todo mundo te sente, todo mundo te nota. Mas não é invasivo demais. Não é aquele perfume que incomoda. Maravilhoso. E a fixação dele é maravilhosa. Acho que ele custa R$139, uma coisa assim. E tem cupom de desconto, né? Primacial tem um preço bom. Tem frascos menores também, que vocês sempre pedem, né? Então, entrem lá no site. Comente aqui comigo o que você gosta lá da Primacial. Qual o seu favorito? Que eu vou pedir pra marca pra eu testar aqui e comentar pra vocês. Comentem aqui o que vocês querem que eu teste lá da Primacial. Que eu traga a resenha aqui pra vocês. Que eu sei que é uma marca que vocês gostam bastante. Que vocês confiam bastante também. Como eu tô falando rápido. Jesus. Então é isso. Cheirosos, deixa seu like. Se inscreve nesse canal. É um prazer sempre ter você aqui comigo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.